Soca, 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 soca Com pressão E caixa e so 하니까 Encaixa numa piroca Caixa e so acerca Encaixa numa piroca É sete cendais por minuto Quer fazer de enquanto Essa é sete cendais por minuto Quer fazer de enquanto Soca, 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 soca Soca, 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 soca Isso é de undo Soca, 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 soca Com pressão, com pressão Encaixa e soca, encaixa e soca Encaixa numa piroca É sete centas por minuto Vá, vinha, te deixo torta É sete centas por minuto Vá, vinha, te deixo torta